Meu nome é Danilo Justino Karastan, eu sou professor da Universidade Federal do ABC na área de Engenharia de Materiais. Eu sou engenheiro de materiais de formação pela Escola Politécnica da USP, doutor também de Engenharia de Materiais, e sou professor aqui na UFABC desde 2010, trabalhando em pesquisa em diferentes materiais, principalmente poliméricos. Eu trabalho com todo tipo de materiais plásticos, borrachas, resinas, e a gente tem uma linha de pesquisa bastante focada na área de materiais nanocompósitos. O que são materiais compósitos? São quando a gente mistura materiais de tipos diferentes, por exemplo, uma matriz de um plástico e uma fibra, algum reforço para melhorar as propriedades do material. E nanocompósitos são materiais que têm essa outra fase de reforço numa escala bem pequena, nanométrica. Então, a gente utiliza esses materiais para desenvolver diferentes funcionalidades nos materiais poliméricos, para melhorar, por exemplo, plásticos, borrachas, focando diferentes aplicações. A gente tem uma série de projetos em desenvolvimento, em colaboração, inclusive, com a indústria. Então, a gente tem uma pesquisa bastante aplicada e a gente tem desenvolvido estudos para aplicações, por exemplo, na área automotiva, aeronáutica, de saúde. Então, algumas áreas que a gente trabalha, para falar um pouco de alguns projetos que a gente tem feito, a gente desenvolve muito foco em, por exemplo, acrescentar propriedades elétricas, como condutividade elétrica em plástico. Todo mundo sabe que plástico vira um isolante elétrico, mas é interessante conseguir conferir condutividade elétrica. Então, a gente usa materiais de carbono, como nanotubos de carbono ou grafeno, para introduzir materiais plásticos e gerar condutividade elétrica. Nessa linha, a gente tem pesquisas, por exemplo, para aplicações aeronáuticas, como proteção contra a queda de raio em aviões feitos de materiais compósitos, em vez do alumínio, que já é condutor. Então, é uma parceria que a gente tem há um bom tempo, por exemplo, com a Suécia. E a gente também tem desenvolvido materiais para aplicações automotivas em células a combustível. Então, por exemplo, a gente tem usado a manufatura aditiva, a impressão 3D, para desenvolver peças para células a combustível, que alimentem automóveis a partir de etanol, só que não queimando o etanol, mas transformando ele em energia elétrica. Graças ao uso de materiais à base de plástico, que são mais leves do que pastas metálicas, só que que tenham essa condutividade elétrica, a gente consegue gerar essas funcionalidades e, daqui a um tempo, implementar para se tornar realmente um produto na indústria automotiva. A gente tem aplicações também, por exemplo, na parte de materiais borrachosos, elastoméricos, que a gente chama. Então, por exemplo, materiais especiais que têm uma deformação muito grande, que a gente também faz com que, aplicando um campo elétrico, eles se mexam, expandam, contraiam. E, com isso, você pode gerar um material que serve como a gente chama de músculo artificial, que pode ser usado, por exemplo, para robótica flexível. E também desenvolver materiais, por exemplo, borrachas especiais para aplicações em pneus, em automóveis. A gente também tem desenvolvido materiais especiais para implantes, a partir de funcionalidades que deixam o material mais biocompatível, que a gente consiga implantar e o corpo aceite melhor, implantes, por exemplo, ósseo, a partir de partes de plásticos que são fabricadas por impressão 3D também. Então, a gente tem uma série de pesquisas nessa linha. E isso tem sido muito importante no nosso grupo, o nosso grupo Reopol, o grupo de pesquisa em reologia, em polímeros, que é uma das linhas principais. A gente usa equipamentos como esse aqui, que é o reômetro, para medir propriedades como viscosidade, como que o material plástico escoa, flui. E, com isso, também a gente consegue usar até como uma espécie de um microscópio para ver como que está a estrutura lá dentro. Mas, além disso, a gente também faz parte do CETIM, que é o Grupo de Ciência, Tecnologia, Inovação e Materiais, que é a unidade Embrapi da UFABC. Com isso, desde 2020, a gente tem desenvolvido projetos em parceria com a indústria. Então, a gente consegue ter bastante interação em diferentes frentes envolvendo materiais.